olá pessoal estou aí para mais um vídeo fazer um vídeo em busca de umas pedras preciosas vamos ver se a gente encontra alguma pedra bem bacana para enriquecer mesmo a gente vai compartilhar com vocês tá bom então tá a gente está aqui ó um dia quente demais estamos aqui pelo meio dos matos com esse calor ele está beirando uns 40 graus já não está mais e aí só por aqui por essa aguinha aqui que está correndo bem pouquinho também fraquinho então a gente vai fazer esse vídeo por aqui tá por essa água aqui correndo e se a gente encontra alguma coisa tá bom eu trouxe lá um tem um baldinho lá para botar as pedras um facãozinho lá para cavocar uma pazinha lá uma enxadinha pequena a gente vai dar uma mexida em umas pedras e ver se a gente encontra alguma pedra por baixo lá as pedra que veio quando chove muito aqui e aí empilha pedra num canto empilha a gente vai dar uma uma cavocada lá com a enxadinha ver se ficou alguma pedra por baixo daquela pilha de pedra dessas rochas aí ó tá que tudo é rocha vulcânica aí tá que a gente tá aí montanha tá essa aqui é serra e tudo rocha nossa vulcânica aí a gente encontra muita pedra muita água tá aqui cornalina e esse tipo de coisa tem as pencas aí tá e como mas como tem essas pedras aí também tem outras coisas aí né que a gente nunca sabe o que tem debaixo da da terra né talvez tu move uma pedra tá ali né ou às vezes a água passa tira né quando tu vê aparece então né então é isso atrás disso que a gente tá tá já estamos atrás dessa pedra aí tá porque aqui como é um lugar bem vulcânico mesmo troço bem pré-histórico aqui cheio de mata e tal já tá dessa pedra que está tá bom então não esqueça de deixar um joinha aí e quem não é inscrito no canal e se gostar do vídeo aí se inscreve lá tá bom compartilha com os amigos e vamos nós que nem esse cara tem muita gente que diz aí deixa um joinha é de graça não pagar nada só para incentivar a como a gente não ganhar não ganhar nada é um incentivo né ganha troquinho deles aí mas o ganho maior é o incentivo que vocês dão né que sair aqui mostra que que quando vocês vocês a acompanha o canal e vocês dão um joinha e se inscreve no canal isso o youtube reconhece isso como o teu canal tá é bom pra eles entendeu então se você quanto mais joinha lá mais vai crescer e mais eu vou poder compartilhar com vocês tá porque é que nem eu sempre digo a gente quer que a coisa ande né que funcione né a gente quer compartilhar que é dividir um pouco da natureza é que esse tipo de garimpo eu já falo 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 todos os vídeos praticamente só porque às vezes tem muita gente que passa novo e não sabe tá esse tipo de garimpo a gente não vai destruir nada aqui tá se vai vai cavocar ali com uma enxadinha mas ali é é tudo pedra que veio tá você já entender no vídeo aí pedra que veio aí com a chuvarada e sabe que desce muito montanha abaixo daí foi empilhou lá então ali que a gente vai só não vai cavocar só vai tirar as pedrinhas ali o que tá por cima ver que tem embaixo tá então é isso tá pessoal então quanto mais joinha mais like lá mais o youtube entende que vocês gostam do vídeo e aí ele vai jogar pra cima e aí vamos todo mundo junto tá bom e a gente vai compartilhar mais e vai andar pelos matos e e é isso aí vambora conversamos bastante agora vamos trabalhar eu ia começar o vídeo aqui ó tá lá ó eu vou até dar um zoom nas minhas coisas tá lá tem um balde lá ó ó esse balde aí tem uma pazinha uma coisa é tudo coisa é tudoinha né não tem nada de de um pazão picaretão é tudo coisas tá é bem é bem artesanal tá mas artesanal eu sempre digo que não quer dizer que a gente não tá atrás daquela pedra para ficar rico né isso é artesanal não quer dizer que eu tenho que destruir a montanha aqui pra dizer pra mim para encontrar a pedra não quer dizer que eu tenho que roubar essa montanha né destruir ela a gente vai acho pode achar assim tá então tá eu ia começar aqui para ir só chegar ainda não essas ferramentas ali mas só que não faz começar a ouvir coisa que eu estou conversando eu olho para baixo eu já vi que tem uma pedrinha aqui ó né pessoal quase caí de beijo no chão aqui ó tá vendo aqui ó tá meio vou botar na água para ver o que dá tá então a água assim tá vendo aí como tá fraquinho eu chamo isso aqui de riacho cara mas tá todos os dias sem chover para cá um calorão tão grande que tá evaporando até as águas uma água de vertente isso aqui tá praticamente seco olha como tá correndo fraquinho só olha aí ó que loucura isso isso não é bom isso não é bom não é bom aqui pra nós e não é bom pra vocês na cidade né como aqui aqui é nascente de algum rio que nasce por aqui isso é uma parte da uma nascente aí tem outras nascente então é que vai desembocar lá como essa aqui tá fraca eu imagino que as outras estão assim também daqui a pouco vai faltar água na cidade aí tá vamos torcer para chover isso aqui é no sul tá pessoal aqui é aqui aqui é no sul tá não sei como é que tá aí para o norte mas aqui tá complicado então eu vejo aqui pelas vertentes aqui não sei se não deve estar faltando água na cidade ainda mas mas já deve tá porque até até começar a encher aqui vai demorar para chegar aí né o que eu achei outra então também fraquinho água mesmo sabe que vocês estão vendo aí eu chamo isso aqui de riacho mas agora já dá para já dá para dizer que é um fio d'água já deixou de ser um riacho agora tá fraca mesmo então tá temos duas aqui ó ó isso aqui deve ser que isso aqui eu acho que é uma água tentar mas é bem translúcido ó e aqui é outra ó tá vendo outra árvore da transluz às vezes tu pega as águas que elas são opacas assim que não passa a luz né essa essas passam ó eu tô com duas bem bem essa aqui é um cascalho toda vez que o cara vai baixar botar a mão na água vai tirar uma pedra né então vamos caminhar né que é o nosso negócio lá em cima nós temos nós temos aqui e nós temos que subir ali que eu quero mexer ali né então tá aqui ó temos aqui então né vamos chegar mais perto aqui ó olha aí ó facãozinho para tirar as pedras porque eu trouxe aqui artesanal mesmo tá vou deixar essas pedrinhas aqui uma água aqui olha aqui a nossa nossa peneira hoje nós estamos diminuindo de tamanho para não ter muito esforço né eu tenho peneira aí tá pessoal às vezes o cara diz ó compra peneira não eu tenho tenho peneira aí só que assim ó o meu tempo aqui é curto eu não posso ficar peneirando perdendo muito tempo que tem que ser jogo rápido eu tenho que fazer eu venho para cá uma vez por mês eu tenho que fazer 20, 30 vezes entendeu então tem que ser jogo rápido pegar o que está em cima aqui e se eu der sorte a gente pega a coisa boa como eu já peguei então isso aqui é um escorredor de massa ó peguei da mãe lá ó tá vendo ó isso é bem vocês querem procurar uma pedrinha aí no riacho ó isso aqui é legal cara ó tem duas alcinhas já fiz eu não falei num outro vídeo bem leve ó tem uma criancinha pega aí ó tá vendo ó bota umas areinhas entendeu olha que bom isso cara tá pra rio pra rio eu carrego mochila aqui nos meus garimpa mas pra rio ó pra água um balde de plástico tá bandeira do Brasil caiu aqui nós não vamos deixar cair tá pessoal ó bandeira do Brasil a gente vai segurar ela no alto tá tá bom bandeira do Brasil é pra cima não é pra baixo não podemos derrubar ela tá bom e aqui ó eu faço todo o meu garimpo com facão a gente vai fugir da regra arrumei um um deve ser coisa de criança aqui de jardim né olha ó cavagar pedrinha para aí cara que motuca bandido eu vou filmar pra vocês que ferrada que eu tomei cara olha aí ó ver se alguém conhece esse bicho aí aqui ó para aí para aí para aí fica na bota não vai na perna não vai na perna para mas que coisa cara eu matei ela mas ó não gosto de judiar dos bichos mas só que esse bicho aqui é muito bandido claro esse bicho aqui vai saber que nem da dengue né o cara não pode querer querer fazer carinho né no mosquito da dengue quer ver onde é que ela foi parar aqui ó cara impressionante me deu duas ferroadas no mesmo lugar mas que bicho bandido cara aqui ó pessoal pega vem cá vem cá olha aqui ó tá isso aqui eu conheço por mutuca cara isso dá uma ferroada que faz o cara se rolar na breta aí me pegou me pegou na perna aqui ó puxa ali tu viu que eu perdi até o que nem sei o que eu tava falando foi terrível tá picado é que assim o que acontece já falei em outros vídeos também isso tá é que como o cara tá vendo a primeira vez então como é a gente tá pelo meio do mato a gente entra no ambiente deles né eles estão aqui pra isso mesmo defender ó ó florzinha eles defende aqui o ambiente deles é oi pensa assim a carne fresca e grudo cara tá então aqui ó chadinho para nós fazer um fazer um garimpo eu quem quem quer aí começar um garimpo tá olha não precisa comprar jogo de peneira ninguém tá aí quer querendo pegar um caminhão de diamante tá ó corredor de massa tu vai comprar em 1.99 se ela aguenta custa 5 mil um bagunho bem pequenininho né se dá uma cavocadinha em umas areia aí ó uma pazinha que já tá tudo esvalapado isso aqui é de botar adubo aí com o meu derreteu ó pá tá facãozinho cara cortar um galinho às vezes que atrapalha aqui ó aqui tem a pedra aqui ó estamos conversando aqui já tô meu Deus nós falamos 3 horas e nem comecemos a trabalhar ainda né olha aqui ó que tem uma aqui enterrada ó ali tem outro ó tudo que ficou trancado aqui ó tá vendo ó olha como é que elas ficam aí que cornalina se eu só lavar ela aqui é cheia de terra porque às vezes o cara bota pra lavar pega assim vai lavar aí quando tu vê tu tá com a outra do lado olha aqui ó coisa linda essa cornalina vou botar tempo com o balde aqui na mão ó e olha aqui ó a gente viu se eu tirar essa aqui essa aqui é essa aqui tá vendo isso aqui hein dá pra ver que ela tá tempando aqui hein olha aqui eu vou levar como eu tô com o balde perto às vezes longe assim não trago mais aqui perto eu vou levar ó outra água tá translúcido ó dá pra ver? vamos botar ele tá bem aqui mesmo ó ó elas se trancaram aqui ó elas vêm com a elas vêm com a aí ó o que que eu digo ó elas vêm um sapinho ali marronzinho elas vêm com a chuva olha como é que elas ficam presas aí ó tá vendo né ó o que que é olha essa aqui cara parece um vidro né vamos lavar quando eu digo eu vou lavar eu tô me torcendo e virando a mão pra trás tá pessoal por isso que a câmera vai balança aí ó parece um pedacinho de vidro assim não vão deixar aí se desenvolver se cair mais uns milhão de anos né é aqui né olha aí olha aí olha aí olha aí não disse que elas ficam presas ali ó tá vendo? deu pra ver? isso é tudo coisa que vem com a chuva olha aqui que nós chamamos uma chamou outra aqui ó tava enterradinho ali né né vocês viram cavocando ela ó isso olha como é que ficou né de anos e anos né é uma ágata né mas olha a cor dela né olha aqui ó olha como ela ficou da ferroscada com o tempo enterrado olha junto pro cara dar uma limpadinha né ela fica boa tu viu que elas ficam aqui ó é que essas coisas aqui isso aqui não é de hoje né que elas ficam aqui às vezes tá aí ó aqui tá há 20, 30 anos aqui já tão grudado aqui né eu tinha que tirar essa pedra aqui aqui embaixo que estão as... pessoal na verdade a gente ia fazer isso aqui ali em cima mas como a gente já achou isso aqui a gente vai fazer aqui depois eu encerro esse vídeo por aqui eu acho e a gente vai fazer lá tá daí vai ser o outro vídeo lá tá porque aqui eu tô vendo que aqui ficou umas coisinhas presas aqui então vamos ver se a gente já acha mais alguma coisa aqui a gente ficou perdendo muito tempo nas conversas aí né cara conversamos demais e daí agora vamos ter que ficar aqui nisso olha aí um rãzinho ó estão vendo aí ó cara mas eu nunca vi tão pequeno será que existe tão pequeno assim? o troço é micro uma rã micro será que tem que cuidar né pega uma cobra aí achando que é uma pedra achei outra pessoal só não tô virando a câmera porque isso não balança muito eu tô encavalado numa pedra aqui acredita nisso ó cor bonita né cara parece um amarelo ó bonita a cor dessa pedra hein gente eu vou deixar vou deixar ela aqui ó acho que não vou levar nada tem que deixar uma pra correr pro rio aí vocês pegam lá né não eu pego tudo aqui ó o que que vocês vão pegar nos rios depois aí daqui vai pra lá né não sei quantos milhares de anos eu vou levar pra chegar aí mas vai nossa isso é um ferro puro cara essa aranha aqui eu tinha que botar dentro de uma peneirinha e lavar isso aqui pra ver se é que as vezes tem coisas menores que o cara não enxerga por exemplo tipo essa aqui ó já não dá nem pra ver olha a cor dessa pedra essa aqui não é nada mas olha isso aqui lisinha 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 ó tá vendo aí tem umas coisas bonitas né cara ó tá vendo lá e vou deixa eu só dar uma uma coça tinha aqui ó bonita pedra né lisa lisinha vou levar ó ó ó ó eu tenho peneirinha aqui não sei porque que eu não faço isso peneirinha pra isso vou pegar essa areinha aqui ó lavar a sareinha ó 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 É, não é mesmo, é uma rocha comum. É, não é, não é, não é, não é. É, não é. Aqui a gente achou uma. Aqui a gente achou. Aqui a gente achou uma. Estou lavando ela aí pessoal. Estou apontando a câmera para lá, mas estou lavando aqui nas minhas costas. Não dá para ficar girando o corpo. O que é isso aqui? Uma bolinha. Vou tentar quebrar. Vai que é um rubi que tem dentro essa pedra aqui. Deixa eu ver. Rubi não é, não é. Não é vermelho. Quebrou um pedaço para ver, não é. Ah, desmanchei. Se fosse alguma coisa que preste. Hoje. Já era. Vamos lá. Vamos lá. Se fosse alguma coisa. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ASpaban Material. Tchau, tchau, tchau. É, caiu a pedrinha aqui, não achei mais, eu tinha que jogar uma água naquele buraco Vê se aparece alguma coisa agora Vou deixar uma água, uma lavada aqui Mini água, desculpe, desculpe Vou deixar aqui, não sei, não sei Tá bom pessoal, a gente achou umas coisinhas ali, umas pedrinhas, não encontramos aquela preciosidade, mas a gente vai, vamos continuar correndo atrás, a gente não vai desistir não, tá bom, então tá, um abraço a todos então, fico com Deus e tchau.